E salve galerinha do meu canal, seja todos bem-vindo aí no canal do Ah Sou Doug E nós aqui vamos falar do Ah Sou Vegeta galera Nesse segundo mundo aí vai estar prometendo pra gente aí Vai estar prometendo, vai vir personagens muito roubados aí Principalmente personagens de Dragon Ball Z E quem que é fã do Dragon Ball Z? É claro que é o Doug né, mas o Doug gosta mais do Gogeta né Mas aqui tá nosso querido e instano Vegetamagem O Magem Vegeta, isso mesmo galera E ele vai estar vindo 6 aí né Vai estar vindo 6 pra gente aí Possibilidade dele estar vindo 6 já diretamente no Blue Ou ele vem 6 no Blue ou ele vem com uma Orb pra gente aí né galera E o Doug vai estar entrando aqui né E mostrando um pouquinho dele e como que ele é E como que é a range dele e como pode estar vindo a range dele futuramente aí Quando ele vem 6, isso mesmo galera Quando ele vem 6 Então o Doug vai dar aquela farmada insana E o Doug já volta com vocês E conseguimos dar aquela farmada insana aí família Agora vamos mostrar aqui o insano poder do Vegetta Vamos ver como que ele ataca, como que ele é Na verdade a gente já sabemos como que é né Sabemos que ele é meio fraco e que ele não é tão roubado assim Mas mesmo assim nós vai estar testando ele aí Vamos colocar ele aqui e vamos aqui Pra colocar ele em campo ele custa 450 né Essa Orb aqui né Que eles falam que é Orb Mas isso aqui não é Orb Isso aqui é o brinco de Potara Que faz a fusão dele se transformar no Vegetta aí Ele e o Goku né Então o brinco dele é do lado direito E do Goku é do lado esquerdo aí Pra ele estar fazendo a fusão Ele de início custando 450 71 por dano aqui Por 3 segundos de ataque e 20 de range Vamos dar mais um upgrade dele Foi pra 132, 22 de range, 3 segundos pro ataque Vamos pro segundo upgrade Ele foi pra 214, 27 de range, 4 segundos pro ataque Vamos dar mais um upgrade Ele foi pra 336, 30 de range, 4 segundos pro ataque né Ele mudou ali o jeito de ataque dele agora né Olha lá ó Olha o jeito que ele tá atacando né O Doug não lembra como que é o nome do ataque dele Que ele faz aqui É o... Igual o Big Ben né Eu acho que é Big Ben né Eu não sei se é Big Ben Uma coisa assim né Então ele tem 4 upgrade O último upgrade dele custa 2 mil aí Tá dando 541, 33 de range E 4 segundos pro ataque E ele... É... Não é tão roubado assim não No anime ele é forte né No Dragon Ball Z ele é forte Ele é comparado com o Goku Acho que ele fica em segundo lugar Depois do Goku aí né Fica em primeiro lugar o Goku Então a possibilidade de ele estar vindo aí Seis aí pra gente aí Eu acho que ele já vai vir na forma blue aí Pra nós aí né Dano... Muito dano né Espero que aumente a range dele também Aumente o dano dele Porque ele 5 aqui Literalmente velho Ele é um dos personagens mais fracos aí De Dragon Ball Z Que pode estar no All Star Thor Defensa aí né velho Então a gente tem que Falar pro Madão Ou imaginar que o Madão Possa tá trazendo aí Um Vegeta mais insano Mais roubado aí E pode até estar sendo meta Em vez do Goku Tá sendo meta né Então a gente O que a gente tem que fazer É esperar ele aí né E como vocês podem ver Ele é um personagem Que ele não ataca ar E por que que o Goku O Brawler E outros personagens demais De Dragon Ball Z Iam atacar né O Trunks também Ele não ataca ar né Por literalmente Ser filho do Do Vegeta aí né E também temos aí O Gotrenks né Que é o filho do Goku E filho do Vegeta Ele é um personagem Que ele ataca ar Que ele é meio roubadinho aí Que ele vem diretamente Do 3 pro 6 estrelas aí né Que muita gente aí Deixa os comentários Falando que não tem como Vim personagem Diretamente do 4 pro 6 Então a gente tem que Explicar essa teoria Do Madão né Do Gotrenks aí Que ele se transforma Diretamente do 3 Para o 6 E do Guts Que ele se transforma Diretamente do 4 Para o 6 estrelas aí né Então né Essa teoria aí A gente estamos ainda Estudando aí E analisando como que é né Mas é isso aí né galera O Vegeta aí Ele não é um personagem roubado Ele não é um personagem meta Ele não é um personagem bom Ele só está servindo aí Para ser Fazer a fusão com o Goku né E caso venha Eles Blue aí Será que os brincos de Potara Vai estar dando Para estar fazendo Eles aí É Vegeto Blue né Que daí o Vegeto Vai vir um Vegeto né Vai vir um Vegeto Blue aí Será que vai estar Dando para usar Os brincos de Potara Ou vai estar vindo Um outra Orbe Ou um outro brinco Ou uma outra possibilidade Ele está Transformando eles aí Junto aí né Fazer eles Fazer a fusão Com o Goku E o Vegeto né E vocês veem Como que ele não é um personagem Tão roubado assim né Ele é literalmente Ele é um personagem Fraco aí né O Dogo vai colocar Um gênus aqui Para dar um jeito Nesses personagens Para acabar com eles logo E o Dogo vai estar colocando Um personagem aqui Dele aqui na frente Aqui né Para ver como que é o ataque Na verdade já tem Um ataquezinho dele aqui Como que é que ele faz né Como que é Insano né E ele podia ser roubado né Mas não é né Literalmente ele não é roubado né Ele não é um personagem Que é roubado É um personagem que dá pouco dano E é um personagem Que foi meio esquecido aí Mas vamos esperar Que ele venha Super roubado Para a gente aqui agora né Galera Então é isso aí né Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E dá uma olhadinha aí embaixo Vê se você não é inscrito no canal Se não for inscrito no canal Se inscreve Opa Já se inscreveu? Aí sim Tamo junto galera Fiquem todos com Deus Obrigado por ter assistido esse vídeo Tamo junto Vamos embora É nóis Fui